Eu sou filho do sertão, meu pai era labrador, trabalhei com ele no campo, ele foi meu professor. Exemplo de um grande pai, onde muito me ajudou, além de ser grande mestre, também ele era um doutor. Sempre ali ao lado dele, junto com os meus irmãos, aprendi a lidar com gado e também com plantação. No lombo de um bom cavalo, ia cortando o estradão, apesar de toda a luta, gostava de ser pião. A gente fazia de tudo, sem nada reclamar, mexia com a terra e animais pra cuidar. Na luta dos afazeres, vivia a cantarolar, e no fim de semana, ia curtir e descansar. Sempre tive um grande sonho, deu um dia a ser cantor, com o apoio dos meus pais e a benção do senhor. Realizei o meu sonho, e agora sou cantor, pra nossa felicidade também compositor. Todos éramos felizes, tudo feito com amor, com esforços dos meus pais, hoje eu sou quem eu sou. Com luta e sacrifício, todo seu filho estudou, orgulho de todos os pais, de seus filhos vencedor. Meu pai, meu mestre, meu professor, onde também ele era um doutor. Isso é incrível pra quem nunca estudou, nossa família é unida porque Deus abençoou. Música Música